Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia do CSGO.net, estou aqui hoje para mostrar os novos brindes do mês de setembro, né, guys? Estou terminando as entregas do mês de agosto, hoje. Lembrando de vocês, pode um amigo ativo aí, cara, 35% de bônus no depósito. Se você colocar CSGO.net no nick também, você ganha mais 15%, ou seja, 50%. Em cima de tudo, você depositou, depositou 10 dólares, você ganha 15, depositou 100 dólares, você ganha 150, depositou 1 dólar, você ganha 1,50, você ganha 50% em cima de tudo. E ainda você ganha um brindezão bem top, fazendo o formulário aqui, cara, que está na descrição aí, primeiro link. Agora, tem o novo brindes aí, cara, brindes aí para depositar 1, 2 dólares, 10 dólares, 50, quanto mais depositar, mais brindes você ganha. Lembrando que os brindes vão normalmente no máximo 300 reais aí para quem deposita bastante. O pessoal que deposita 500, 600 dólares por mês aí ou mais, beleza? E, exemplo, vai sair o vídeo dos brindes especiais aí, cara, que eu tirei 3 esclis caríssimas aqui para... para 3 inscritos, né, que foram os que mais depositaram, alguns outros já tinham recebido. E foi uma Cabo World Sport, uma Alpi de Neonor e uma Asimov, beleza? E, mano, aqui você já consegue ver aqui os novos brindes que eu já comprei, já tem uns ali no baú ainda, mas a maior parte está aqui, porque eu já comprei muito brinde já, que já vai ter muito mais comprado. E está aqui, guys, bem rápido atualizando vocês, 1 dólar Glock, na verdade não é Glock, vai ser um personagem que eu vou trocar, 1 dólar Famas, né, ou P250, 2 dólar, ou mais, né, 2 dólar ou mais. É 1 dólar ou mais, 2 dólar ou mais, SG, Darkwing, CZ, USP Guard, M4-1S, Alpi, 10 dólar é a Capor de Elite, 20 dólar Sirex, eu vou adicionar mais algumas opções para 10 dólar e 20 dólar, beleza? Tem gente hoje isso aí. E, mano, é basicamente isso, cara. Para 10 dólar vai ter essa USPzinha aqui também que eu não coloquei ainda, que é a USPzinha aí, é... Ah, esqueci o nome dela, é uma USPzinha bem top aí. Mas, mano, basicamente isso. Eu estou entregando skins aqui, vou mostrar para vocês. Eu parei aqui, agora há pouco, enviei 1.190, que já é do mês de setembro com alguns sinais de agosto aí, cara. E falta exatamente 30 formulários aqui para a gente completar o mês de agosto, né? Já contando com o início do mês de setembro. Foi tudo enviado, tirando quem está com o trade ban aí, beleza? E os brindos especiais mais caros que estão liberando aí, libera daqui 3, 4 dias. Vai sair no vídeo aí, mas o resto já foi tudo enviado, cara. Então, beleza, quase 100% enviado aí, falta 30 formulários. E, mano, gostei de estar tudo aqui ao vivo com vocês, né? Como, você tá ligado, eu gosto de fazer tudo o mais transparente possível, por isso que eu estou fazendo as entregas em vídeo, como eu não estou fazendo no live, e as lives vão voltar. Só estou ajeitando o meu horário certinho. Vou aceitar tudo aqui, até eles. E, mano, a gente vai fazer tudo o meu horário certinho. Beleza, mano, os 30 propostas enviadas. Não, isso alguém já aceitou aqui. E não, ninguém aceitou ainda. 30 propostas enviadas, beleza? E é isso, guys. Novos brindos aí, cara. Ouve, aproveita, utiliza o código amiga aí quantas vezes quiser, faz formulário quantas vezes quiser para receber o vídeo, beleza? É isso, os brindos estão bem top aí, cara. Lembrando, qualquer dúvida, quem está com o trade ban aí para receber, por exemplo, o Calopsita Voador está com o trade ban, tem umas outras pessoas com o trade ban que não recebeu o vídeo de agosto, por causa do trade ban, entre em contato comigo aí para verificar, beleza? E lembrando, eu não aceito o print cortado. Alguns formulários foram marcados com o print cortado, eu não tenho que refazer, beleza? Então é só entrar em contato comigo aqui, aqui é o brinde especial do Rafael, ele vai estar recebendo aquela alquizinha bem top lá. Então é isso, é isso. Valeu. E utilizem o código amiga aí, boa sorte a todos, já começa aproveitando já, 50% de bônus mais um brindizão, o site está com 35% de desconto ainda, mano, muito top. Até não, isso.